A jornada pedagógica do Colégio Boa Viagem tem o objetivo de buscar soluções para uma aprendizagem significativa e prazerosa ao aluno. A jornada pedagógica é um momento de discussão da prática educativa, através da troca de experiência, reflexão e construção do conhecimento coletivo, além de promover a integração da comunidade acadêmica. Busca também refletir as inovações educacionais em relação aos métodos de ensino, avaliação, interdisciplinaridade, pesquisa, condições facilitadoras de aprendizagem e, por fim, a prática pedagógica, na perspectiva de construção do conhecimento. O evento traz palestrantes externos para compartilharem ações pedagógicas e inovadoras com a comunidade acadêmica. O Colégio Boa Viagem tem a preocupação de capacitar seus professores e buscar estratégias atuais para a construção do conhecimento.